O governo do estado que na pandemia não para de trabalhar para salvar vidas, está também trabalhando para cuidar das vidas que estão chegando. Está nascendo mais uma obra e essa chegou fazendo barulho. Inauguração da maternidade Maria da Conceição de Jesus no subúrbio. Com um investimento de mais de 40 milhões de reais, a maternidade é uma das mais completas e modernas de toda a Bahia. Ao todo, a maternidade conta com 90 leitos, sendo 25 leitos cirúrgicos, 10 para gestação de alto risco, 10 UTIs neonatal, centro de parto normal e muito mais. A maternidade ainda oferece serviço de apoio diagnóstico e terapêutico e análise por microbiologia e bacteriologia. Tudo para garantir um parto seguro para as mamães e uma chegada tranquila para os nossos bebês. Porque na Bahia é assim. Aqui tem governo que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.